Davis, à frente o passe, por ali girou na marcação, Tatinho foi desarmado, Fernandinho pra fazer o primeiro na trave, a balança sobrou, gol do Santo André, Fernandinho, capitão camisa número 10, olha como o Tatinho gira, foi desarmado, o Corinthians estava saindo pro campo de ataque, conseguiu ainda a sorte de tabelar com a trave e mandar pro fundo do gol, anota o seu nono gol na competição, Fernandinho, 1 para o Santo André, 0 para o Corinthians, Paulinho, bem encaixado na marcação, Fernandinho, entrou no tempo certo de marcar, arbitragem ali do Michel, o Jean organizando os jogadores, o Daniel vai colocar essa bola em jogo pro meio, gol do Corinthians! Bebê! Camisa número 17 na cobrança rápido, Paulinho acabou de falar, o Corinthians está batendo rápido, olha o Daniel, colocou e o Bebê, livre, 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 um gol que até um Bebê faria, Paulinho. Exatamente, né, o Corinthians, tudo que o Corinthians queria, o gol de empate no início, através de duas jogadas paradas, o Corinthians criou dois perigos. E se embora o Santo André, o cara na marcação por ali, tentou bater o Mancini, bola sai lateral para os donos da casa, pisou o Xaropinho, deu no gol! 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 Gol do Santo André! Xaropinho! Camisa número 7, recebeu, bateu o Santo André, responde imediatamente, não sente o gol de empate, olha como ele pisa e bate. Da mesma maneira, né, Pé Fux? Na frente o Santo André agora, dois para os donos da casa, um para o Corinthians. Escanteio para o Santo André. Cobrança de bola pelo alto, Xaropinho, golaço! Gol do Santo André! Na cobrança de escanteio, ele dá aquela chicotada de perna canhota no contrapé do Lucas Oliveira. A bola morre no fundo do gol, e o Santo André faz o terceiro. Novo Levi. Vai até o final a marcação em cima dele do Catolé, ganhou, hein. Catolé ganhou, olha lá. São 3 contra 1, pode rolar, limpou para sair o golaço! Gol! Gol do Santo André! Catolé! Ele ganha essa bola, carrega. Eu vou tocar aqui nada. Limpou o Wanderson, colocou para o fundo do gol. Golaço o Paulinho, 4 para os donos da casa. Eu vou tocar aqui!